Música Vocês são normais? Acordem! Tá todo mundo indo pra escola, menos vocês! Bom dia, treinadora Abby! Escola? Legal! Onde estão Nasha e Mary? Nasha e Mary deixaram um bilhete. Vamos ler! Treinadora Abby, decidimos pular a aula hoje. Que incrível! Uou! Pular? Ah, treinadora Abby, eu não tô preparada. Eu nem peguei minhas coisas ainda. E eu não fiz manicure também. Então, se vocês querem ser líderes de torcida, vamos levantar e nos preparar pela escola. E elas não são mais líderes de torcida. E a propósito, temos uma nova adição na nossa equipe. Oi, meninas! Vocês vão me levar pra sua equipe. Legal! Tem uma nova integrante na nossa equipe. Nós levamos você. Então, meninas, quanto tempo vocês precisam pra fazer as malas? Treinadora Abby, eu tenho aqui as compras. E também temos aqui no salão de beleza. Meninas, temos uma hora. Tá bom, Treinadora Abby, nos dê cinco minutos pra gente trocar de roupa. Não, não. Estamos mudando. Vamos de pijama mesmo. A propósito, meninas, eu vou com vocês e a Alexa também vem. Ela precisa de umas roupas. Ok. Minha família e eu gostamos muito de animais. Foi por isso que decidimos salvar esse jardim zoológico abandonado. Baixe o nosso jogo para cuidar de todos os animais. E nos ajude a construir o melhor jardim zoológico do mundo. Nos vemos no jogo. Ei, galera. Há uma surpresa pra vocês hoje. Ah, se espere pela surpresa. Vejo que nem todos estão aqui. Apenas alguns de nós estão usando batom. Outros ainda estão dormindo. E tem aqueles que nem se importam com a nossa reunião agora mesmo. Quero saber. Não consegui falar com as líderes de torcida. Ah, estamos tristes. Último dia de verão. Qual é a surpresa? Uma balada? Eu tô muito chocada com a Alexa. Ela dispensou a gente. É, eu não esperava isso dela mesmo. Calma. É isso. As férias de verão acabaram. E vocês estão agindo como crianças. Ah, não faz mal. Muito bem, rapazes. Acalma. Todos devem estar em clima festivo. É um novo ano escolar. Temos que estar prontos pra escola. Ah, na verdade não. Galera, pra ser sincero, lamento que as férias tenham acabado. Professor Mike, ainda tem uma lágrima. Sim, obrigado, liada. Nós amamos muito todos vocês e é por isso que decidimos resolver tudo isso. Decidimos nos contentar com o fundo da casa de campo. Vamos almoçar de graça. Galera, qualquer coisa que pedirem pra vocês hoje será totalmente grátis. Até sua pizza trufada favorita. E carbonara. Então venham. Estamos prontos pra receber os pedidos de vocês. Bem-vindo. Tudo pra vocês. Muito obrigada. Pizza para mim. Limonada, limonada. Pizza. Vamos pegar uma carbonara e pegar alguns da Alexa. Sim, vamos sim. Vocês meninas estão prontas para a escola? Sim, professor Mike. Estou pronta pra ser seu braço direito. Eu posso ser sua mão esquerda. Então vocês meninas querem que eu seja dispensado pela Abby? Professor Mike, vamos resolver isso com a treinadora Abby. Pode deixar. Conversaremos com ela e diremos que você é o melhor professor pra nós todos. Ok, meninas. Espero que ela ouça vocês. Ice, nós queremos almoço grátis. Então, onde são suas idas de torcida? Elas estão indo pra escola. Ah, tudo bem. Ela vai terminar com você na escola. Veremos, veremos. Eu vou querer pizza e carbonara. Dima e eu vamos comer uma pizza e carbonara. Oi, Lauren. Você está pronta pra ir pra escola? Para que estou. Tratatrap, vamos de pijama. Meninas, vamos logo. Vocês vão perder tudo. Se apressem. Pra qual salão nós vamos? Alex, se apresse. O mais próximo. Eu espero que a gente chegue hoje. Vamos, se apresse. Nós queremos fazer nossa maquiagem. Eu não entendo qual que é o problema. Nós pegamos o espelho primeiro. Vocês estão há uma hora na frente do espelho. Isso é demais. Agora temos a nossa chance também. Nós queremos. Nossa, nós somos meninas absolutamente apaixonantes. Eu tenho certeza de que vamos nos dar muito bem. Sim, a Bunny vai ficar de cara com a gente. Sim, as Bunny não tiveram tempo de fazer as compras pra escola. E eu só posso imaginar que elas vão usar as mesmas saias e tops do ano passado. Meninas, estamos prestes a entrar numa nova fase do ensino médio. A era pro que está prestes a começar. A gente tem que ficar com novos meninos na escola. Quais serão os novos meninos? E eu acho 100% que são meninos atletas, lindos e fortes. Bem, vocês se lembram, né, meninas? Eu começo escolhendo o melhor. Nós nos lembramos. O melhor é sempre o seu. Podem usar o espelho. Finalmente! Pode me dar um pouco? E está aqui, Trantora Ape? Obrigada, eu vou apenas relaxar. Julie, eu só preciso de uma atualização de manicure, por favor. Não tenho tempo, porque a gente dormiu demais hoje. Diana, a gente vai fazer, a gente vai fazer. A propósito, Diana, você já está pronta? Não, Julie, na verdade não. Tudo é feito muito corrido, de última hora. Último dia. Tá tudo bem, Diana. Acontece que é um dia de escola e a gente tem que ir trabalhar também, né? Julie, não se distraia e faça rapidamente isso. Ai, Gigi, legal. Que nopa, desculpa. É meu primeiro dia, eu ainda não aprendi isso. Bom, você pode tentar arrumar, então. Ok, que nopa. Você não poderia pôr uma cadeira pra quem está aqui esperando? Alexa, sobre o que nós conversamos? Não fica se exibindo. Escuta, Diana, você sabe se vai ter algum menino novo na escola? Julie, você tem o Browns. Sabe, Diana, eu não me importaria em conhecer um menino novo mesmo. Eu não sei, talvez tenha. Mas olha, não se distraia que eu estou atrasada, vamos. Meninas, eu não entendi. Vocês têm outras coisas na mente, além de namorados? Trondra, Abe, nós somos meninas jovens e bonitas. E seria bom ter novos meninos na nossa escola também. Ai, Gigi. É meu primeiro dia de trabalho. A gente vai demorar muito pra chegar na loja e essa manicure. Alexa, não se preocupe. Nós vamos conseguir, desde que você não nos distraia. Então, Diana, qual cor que você vai querer usar? Julie, eu já te disse. O claro, eu só preciso de uma atualização mesmo. Ok, Diana, vamos fazer isso. Ok, que nopa, uma mão tá pronta. Agora me dê a outra. Ai, Gigi, você não vai trabalhar tanto tempo aqui. Que nopa, tá tudo bem. Eu tenho tudo sob controle. Hoje, Diana, tem alguma coisa que você queira comprar de mim? Tenho máscaras, cremes pra mãos. Julie, eu já disse que eu não tenho tempo. Vamos, pinte mais rápido. Eu tenho que fazer uma viagem de compras. Ai, meninas, vocês têm só um minuto e vamos logo que a gente tem que ir embora. É isso, terminamos. Gente, parem de se maquiar. Vocês são como as garotas. Ei, o que você está fazendo, Kosser? Estamos indo pra uma escola para adolescentes legais e temos que parecer legais. Eu vou lá pra pegar garotas legais. Zup, ninguém vai se apaixonar por você. Saquete, tome cuidado. Os recém-chegados virão em novo pra escaparar de você. Kosser, não me assuste. Não estrague o clima. Você vai ver. Todas as meninas serão nossas. Ouçam, vocês gostaram da minha mochila? Eu não gosto muito da cor. É muito feminina, não é? Está tudo bem, Zeque. Somos caras urões. Não é muito feminino, mas você ficaria melhor de rosa. Cor de rosa? Isso é uma coisa da moda hoje em dia. Muito na moda. Muito na moda. E você é o quê? Uma ovelha? Lilás é cor de menina. Sério? Eu não vou pra escola com mochila de menina. Bem, fique aqui. Zup vai conseguir mais garotas. Kosser, vá com calma. Zeque, não se sinta mal. Estamos em uma escola legal, com adolescentes legais e há garotas lindas. Zeque, levante a cabeça. Você está falando sério? Sério, sua mochila é legal. Nós somos garotos legais. Tudo bem, caras urões. Espero que vocês não sofram bullying na escola. Zalina, te vejo na escola. Você está demorando muito para cobrir seus hematomas. Sim, Lilás é a minha cor favorita agora. Sim, mano. Então, vamos pegar garotas? É, vamos pegar todo mundo. Ai, tira essa vental. A escola, a escola. Pizza, mesmo indo para a escola, sou sempre pronto para trabalhar. Ouça a minha Smiley, Romeu. Se vocês me tocarem, sabe o que vai acontecer com vocês? O quê? Vocês estarão em apuros. Meninos, meninos, não briguem. Vocês têm que estar em clima de festa. Tudo bem, Pizza. Vamos, vamos. Vocês comeram muito da minha carbonara? Vocês estão tentando estragar o clima? É, vai em frente, chefe. De qualquer forma, Timor, vamos conversar na escola. Você não deveria existir, garoto. Ok. Falaremos na escola, Romeu e Smiley. Então, vocês viram a Abby e as líderes de torcida? Temos que ir para a escola em breve. Elas não estão em lugar nenhum. E elas não estão nem na casa de campo, de nenhuma forma. Elas são líderes de torcida. Decidiram ignorá-lo. Você sabe o que quer dizer, garoto? Eu posso ligar para a Diana. É, já fizemos isso. Ligamos para todas e ninguém atende o celular. E quer saber se elas não voltarem em manhã? Ora, a gente vai embora sem elas mesmo, assim. Vamos. Não, elas não estarão aqui. Não precisamos sair sem elas. Tudo bem, líderes de torcida, mas para onde foi a Abby? Onde ela foi? Devemos chamar a polícia? Né, olha ali, é isso. Não é necessário. Eu estarei o telefone. Vou tentar falar com a Diana ao telefone. Faça o seu melhor, Timor. Ligue, ligue, ligue. Aqui tem uma só estreladoras preferidas. Meninas, ainda temos meia hora. Não vamos fazer barulho. Meninas, vocês estão falando sério? Eu escolho daqui a meia hora. Estou fechando agora, né? Por favor, nos dê só um minutinho. Karina, as meninas não têm as suas coisas. O que vocês estão fazendo aí? Pegue logo, rápido. Cinco minutos ou eu não vendo nada para vocês. Meninas, olhem essas blusas com B de bunny. Que linda. Meninas, vocês acham que esse rosa vai caber bem em mim? Meninas, peguem logo o que quiserem. O pessoal está procurando por nós, provavelmente. Meninas, o que eu devo escolher? A gente tem que se parecer de alguma forma. Quatro minutos. Não, na verdade, três e meio. Meninas, vamos medir e sair. Meninas, o que vocês acham? Eu não gosto. Meninas, se apressem. É a minha vez de experimentar. Meninas, eu acho que encontrei alguma coisa que eu gosto. Tá lindo. Meninas, dois minutos. Eu não estou esperando por ninguém. Se apressem. Vamos lá. Meninas, o que vocês acham? Eu acho fofo. Nós iremos... Agora é a minha vez. Meninas, eu não entendo. Vocês são líderes de torcida, mas não são nada pontuais. Meninas, as férias de verão foram tão longas. Porque ninguém se preparou ainda. Tratou a Ebi, foram as férias longas. A gente estava de férias. E sim, a culpa é nossa, mas tudo vai dar certo. Meninas, eu estou quase vestida. Muito bem, meninas. Já passaram cinco minutos. Comprem o que vocês quiserem ou saem. Carina, paciência. Meninas, o que vocês acham? É fofo, mas não é uniforme escolar. O short está muito curto. Como que você quer que a gente se vista? A gente tem que usar uma roupa muito longa. Tudo bem, eu já entendi. Se a gente tiver mais tempo, eu posso te dar uma carona. Aquino pagando ansiosa, ela não deixou uma gorjeta. A Diana me deixou gorjeta, Gigi. É que você tem que ser legal com os clientes também, né? Assim não dá. Ok, eu vou tentar amanhã. Então, Júlio, hora da escola? Sim, Gigi, é hora da gente ir. Senão a gente vai perder o ônibus escolar. Amanhã, Gigi, você vai ter uma boa gorjeta. Vamos agora. Que horas são? Professor Mike, a gente não pode mais esperar. As meninas, Banes e a Ebi não apareceram. O que devemos fazer? Devemos começar. Tudo bem, galera. Todos prontos para ir para a escola? Sim. Tudo bem, empreendedores. Nosso jogador de basquete durou, hein? É, nós somos os jogadores legais de basquete. Qual é o problema, galera? Professor Mike, é que o Timor e o Ismael estão agindo como inimigos agora. É tudo amor, amor. Ah, meninas Frogs. Frogs são legais. A era das Frogs está começando. Jogadores de futebol e jogadoras de futebol. É, mas o jogador de futebol é o mais legal. Dilma, você não vai me deixar na escola? Viremos. O quê? Nosso querido casal. Pizza e Ice. Que sempre nos alimenta com uma comida deliciosa. Claro, mascote e líder de torcida Bunnies. E estou sozinho. É onde elas estão. Temos uma pessoa desaparecida na casa de canos. A entradora Abby e as líderes Bunnies estão desaparecidas também. E a Karina está desaparecida. Bebê. Não, achame de bebê. Isso é coisa minha. Abby, Abby. Meninas, vamos. Estamos de volta. E prontas para a escola. Compramos coisas. As meninas não tinham roupas. Abby? Karina, o que você está fazendo aí? Ah, Thomas. Muito bem, meninas. Boa sorte. Obrigada, Karina, pela compra. Estou passando. Está passando. Dá licença. Estamos super atrasadas. Está nos decepcionando. Não, estamos bem na hora. Muito bem, galera. Nosso ônibus escolar está esperando por nós. A escola está esperando pelas Bunnies. Abby, como você explica isso para mim? Mike, eu te explico mais tarde. Só estou chateada com a entradora Abby. Ela e eu ainda não conversamos. Você viu aquela garotinha? Isso é coisa minha. Era sua. Agora é minha. Cuidado, Timor. Ou você vai chorar mais tarde. Muito bem, galera. Esse é o nosso novo ônibus escolar. Uou. Uou. Muito bem, pessoal. Está na hora da gente entrar. Devíamos estar do outro lado do carro, não aqui. Calma, Luira. A gente vai pegar os melhores lugares. Vamos, vamos lá. Diana, ônibus escolar. Sim, Talismã, eu concordo. Agora a gente tem o ônibus mais legal de todos os tempos. Uma foto legal da capitã. Obrigada, Talismã. Eu concordo. O que estamos esperando? Entre no ônibus. Professor Mike, nem todos chegaram ainda. Tem mais alunos chegando ainda. Temos novos alunos. Tão rápido. Mas de quem vocês estão falando, meninas? Querida, você é tão bonita. Mas o Smiley está com ciúmes. Timor, espere. Oi, pessoal. Diana, o que é isso? Professor Mike, esses são os novos alunos. Oi, pessoal. Vamos no ônibus. Vamos lá. Diana. Eles vão estar na nossa estola agora. Querida, você é a pessoa mais gentil que conheço. E até esses assustadores estão na nossa escola. Oh, meu Deus. Galera, os zumbis estão vindo em nosso ônibus. Legal, Diana. Pronta para pegar todo mundo na nossa escola. Oi, tudo bem. Vamos escolhendo os assentos mais legais. Ei, mascote, sai daí. Ei, não faça isso com o mascote. Ele é amigo das líderes de torcida. Tudo bem, vamos em frente. Ei, galera. Esses são amigos das líderes de torcida. O que eles cozinham? O que eles comem? Não estamos cozinhando para eles. Era isso que a mais tinha medo. Vamos dar a ele uma vida difícil na escola. Nós vamos. Aquele que está usando o vermelho, ele é tão bonito. Ei, vocês. Nós somos os mais legais. Nós escolhemos os lugares mais legais. Onde devo sentar? Ei, caia daí. Por que vocês estão sentados aqui? Por que você não está lá na frente? Estamos um pouco assustados. Galera, o Zip estava lá? Não, o Zip não estava. Opa, isso significa que só tenho que lutar contra o Timor. Meninas, aprecem, entrem. Vamos, vamos. Bom, pessoal, desejo a todos um ótimo ano letivo. E aí, pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho. E também não deixem de acompanhar nosso novo episódio super legal. E tchau, tchau. Vejo vocês. Tchau, tchau.